Fala galera, eu sou o Mário Vitor e vim trazer mais um vídeo pra vocês. Então, um vídeo no formato de vídeos curtos. Internacional anunciou a contratação do técnico Miguel Anjo Ramírez, isso mesmo. Anunciou nesta tarde de terça-feira, dia 2 de março. Então, ele estava no Independiente Del Valle e agora vem para o Clube Gaúcho. É o primeiro clube brasileiro que ele vai comandar, então vai ser uma boa experiência para ele. Ele tem 36 anos de idade, já ganhou sua americana pelo Independiente Del Valle. E agora vem para o Internacional, porque o Apel Braga, como foi noticiado, não vai permanecer no Internacional. O último jogo dele foi no Brasileirão mesmo. E agora, o Inter já tem técnico novo, Miguel Anjo Ramírez, anunciado de forma oficial. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desta contratação, galera. Muito obrigado por vocês assistirem, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Até mais, falou e fui!